Conta pra nós um pouco como é, então, a desmontagem dessas estruturas, por onde começa. A P32 vai ser a plataforma a ser desmontada, que está na bacia de campos. Como é que vocês trazem, como é que é o deslocamento e como é que é esse processo para a retirada de óleo e todo o resto do material? Bom, esse projeto da P32, do desmantelamento, na verdade, ele é a ponta de um projeto muito maior que é chamado de descomissionamento, né? Existe até uma certa confusão, assim, sobre o que é descomissionamento e o que é desmantelamento. O descomissionamento de uma unidade, quando ela chega no fim de sua vida útil, ela precisa ser desligada, né? Entre outras palavras. Então, uma plataforma de petróleo, ela tem vários sistemas que são desligados para que depois, então, as unidades sejam enviadas para serem desmanteladas e esse aço e equipamentos, enfim, outras coisas entrem no mercado de esclados. A P32, ela vem sendo descomissionada há quase dois anos. E agora, com o leilão que a Petrobras fez, né? No qual a Gerdau participou e tem como parceiro a Ecovix, ela foi, então, leiloada e vai para o destino final, que é a última parte do projeto, do processo de descomissionamento, que é, efetivamente, a desmontagem. Ela ainda está lá na Bacia de Campos, né? A Gerdau está ainda acertando alguns trâmites com a Petrobras. A expectativa é que ela venha aqui para o estaleiro final de setembro, talvez início de outubro. É um reboque oceânico, essa plataforma tem 337 metros de comprimento por 54 metros de largura, que a gente chama de boca aqui no jargão técnico, né? E pesa 40 mil toneladas. Então, não são muitos lugares no Brasil, na verdade, só dois, que conseguiriam receber essa unidade. Nós aqui e o estaleiro Atlântico Sul. Então, felizmente, nós fomos contemplados e vamos iniciar esse projeto. O desmantelamento e a reciclagem desse aço é extremamente importante para o país, não só para a Gerdau, né? Nos últimos cinco anos, para você ter uma ideia, segundo dados do Instituto Aço Brasil, o país importou mais de 800 mil toneladas de aço para reciclagem. Então, é 40 mil toneladas, né? Não é, obviamente, com o volume ainda pequeno, mas a própria Petrobras tem várias unidades para desmantelar durante os próximos cinco anos. E isso vai ser muito importante, tanto para o mercado local aqui, né? Que vai gerar emprego, vai gerar uma série de outras atividades ligadas a esse desmantelamento, como também para o país que deixa de importar sucata, né? Para fazer aí a reciclagem. Como é que é feito esse processo? Porque a gente está acostumado, como disse o Rodrigo, né? Conheceu ali a fabricação de uma plataforma, que é uma coisa interessantíssima. Agora, nesse caso do desmonte, vai se desmontando aos poucos e já a Gerdau levando para a reciclagem. Os trabalhadores são contratados temporariamente. É preciso que tenha trabalhador específico para desmontar uma área da plataforma, porque é uma coisa tão complexa, né? Que a gente fica imaginando que não é um simples desmonte como se faz de qualquer outra coisa que vai para a reciclagem. De fato, Rosane, é um desmantelamento bastante complexo, né? Tem uma engenharia por trás disso também. Assim como tem de montagem, eu te diria que é uma engenharia um pouco mais complexa que é a engenharia de montagem, porque na engenharia de montagem a gente sabe exatamente onde pegar a peça para colocar a bordo, como a peça vai se comportar depois de içada, como a gente vai instalar isso. E no desmantelamento, na desmontagem, isso tudo é uma forma muito mais complexa, né? Porque... Acho que perdemos o contato. Cortou direto. Aí. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, pode continuar. É, nós estamos ainda enfrentando algumas dificuldades por conta do ciclone da última química. Mas, enfim, voltando. Eu dizia que o desmantelamento e a desmontagem é talvez ainda mais complexo que a montagem, né? Porque ela tem uma engenharia muito específica, eu preciso, digamos assim, cortar e amarrar para içar o bloco ou o equipamento de uma forma correta, né? Os trabalhadores, eles precisam ter uma formação específica que a gente já fez aqui no passado recente, mas que também vamos investir em alguns treinamentos específicos e tem uma engenharia também específica para desmantelamento. Existem empresas, inclusive, no mundo especializadas em engenharia de desmantelamento.